Fala pessoal, beleza? Biopreparações Goiânia Goiás Pessoal estamos aí para mais um vídeo, hoje nós estamos de MT-09 Vamos fazer um teste nessa moto original, não tem nada, não tem remap, escape original e filtro original O cliente veio trocar o escape e pediu para que a gente fizesse um teste nela antes de trocar o escape Para saber qual vai ser os ganhos, qual vai ser a diferença dessa troca de escape Posteriormente nós vamos fazer um remap para ele, mas hoje é só o teste dela original E logo após eu vou fazer outro teste para mostrar para vocês da potência dela já com escape E aí 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 Amém.